Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas. Hoje estamos aqui para falar do smartphone Poco X3 Pro 256GB. Galera, de cara a gente tem um smartphone com tela IPS LCD de 6.67 polegadas. Então o Poco X3 Pro traz resolução FHD+, e taxa de atualização de 120Hz. Outro destaque importante também aí é a presença do processador Qualcomm Snapdragon 860, aliado a 8GB de memória RAM. Isso mesmo, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, com uma GPU Adreno 640. Então você tem uma combinação muito boa, tá galera? Além disso, o smartphone sai da caixa com 4 câmeras traseiras, sendo que a lente principal aí vai ter 48 megapixels. Aí as outras secundárias você vai ter uma de 8, uma de 2 e outra de 2 megapixels também. De câmera frontal a gente tem 20 megapixels, resolução de gravação da câmera traseira principal 4K, tá? 2.160 pixels e 30 fps. Slow motion em 960 fps. E vídeo da câmera frontal em Full HD em 30 fps. Galera, você tem, além de tudo isso, uma bateria de 5.160 mAh, com carregamento rápido de 33 watts. O smartphone também já vai rodar o Android 11 de fábrica, tá? Então você me pergunta, Lucas, esse smartphone é bom? Devo comprar pra quem é? Olha, se tu procura o smartphone, digamos que top, tá? Que é uma configuração excelente. Você tem aí 8GB de RAM, vai rodar tudo quanto é tipo de aplicativo, tem um processador Qualcomm Snapdragon 860 que é top, tem 256GB de armazenamento interno de fábrica, tá? Muita memória, uma câmera boa, tanto traseira quanto frontal e ainda tem de quebra uma bateria top. Esse celular vai te atender com certeza. É um ótimo custo-benefício pela faixa de preço que ele é, tá? Tem celulares melhores? Tem, mas pra faixa de preço dele, atende bem, aí é um ótimo custo-benefício. Então se você se interessou pro produto, nada melhor do que comprar um produto bom numa empresa boa como a Amazon Brasil. Então no primeiro link da descrição, vamos deixar o link direto lá da Amazon, onde você pode estar entrando, conferindo mais detalhes e adquirindo o seu smartphone. Desde já, Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Deixa o like pra fortalecer a sua inscrição pra nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau!